A análise agora de Denise Campos de Toledo. O presidente Jair Bolsonaro, que na véspera disse que o país estava quebrado, ontem mais uma vez responsabilizou a mídia pela repercussão negativa, mas foi para um outro extremo, dizendo que o país está uma maravilha. Na verdade, nenhuma coisa nem outra. O país enfrenta sérias dificuldades no campo fiscal, inclusive pelos gastos relacionados à pandemia, o que limita a margem de atuação do governo e causa frustração pela impossibilidade de levar adiante algumas promessas ainda de campanha, como a isenção do IR. É o que explica o ex-secretário de Política Econômica, Cláudio Adilson Gonçalves, sócio-diretor da MCM Consultores, que até prevê alguma folga no cumprimento do teto de gastos, mas apenas em 2022. Neste ano, a situação fiscal vai continuar apertada e, como diz ele, o governo tem culpa no cartório. O ministro Paulo Guedes é uma pessoa atida à vida como um técnico competente. Eu tenho minhas restrições técnicas ao ministro, mas ele fez uma afirmativa exatamente igual, como depois, mais no final do ano, falou que o Brasil estava às portas da hiperinflação. E nada disso é verdadeiro. O mercado ontem esteve muito mais atento ao noticiário externo e à situação nos Estados Unidos. A Bolsa, depois de muitas oscilações, fechou em baixa de 0,23%. O dólar subiu 0,8%, cotado a R$ 5,30 no comercial. Mesmo com um bom fluxo de capital, garantido pelo excesso de liquidez do exterior, o dólar, segundo Adriano Cantreva, sócio da Portofino Multifamily Office, tem sido um termômetro das preocupações, inclusive em relação à questão fiscal. Sem sinalizações mais favoráveis nesse sentido, até a atração de capital pode ficar comprometida. Cada vez mais se torna necessário a reforma administrativa, a reforma tributária, que é tão falada e que a gente não viu ainda. Então, eu acho que quanto mais passa o tempo, maior a pressão do governo para realmente ter uma solução para essa questão. Apesar do fluxo mais positivo para a Bolsa nos últimos meses do ano, a retirada de dólares da economia brasileira superou o ingresso em quase 28 bilhões de dólares no ano passado, segundo o levantamento divulgado ontem pelo Banco Central. Foi a segunda maior retirada já registrada, atrás apenas de 2019, quando mais de 44 bilhões e 700 milhões de dólares deixaram o país.